Batalha de Youtubers Batalha com o Mussoumano Verso Vincenite Moussa Um dia inteiro acabando com o Mussoumano na rima? Bora! É que eu fui desafiado e eu perguntei por quem? Mussoumano ou múmia mano? Quantos anos você tem? Quando eu tinha 7 anos eu tava te acompanhando Hoje eu tenho 25 e cara, ainda tá rimando? Eu sou nova geração, botei sal, botei pimenta Mas vai ser só um pouquinho, senão o vovô não aguenta Eu sou Vincenite E aquele que economiza até na rima, senão tu vai gritar para ele pisa Falta tempo, falta style, falta visualização Usa óculos, boné e turbante pra poder esconder que ele é meu feio E seu nome, sua idade, que eu já não me lembro Mussouflopou na carreira autoral e quer me usar pra ganhar umas views Já que tu não tem talento Não sei seu nome, sua idade, sua altura com essa cidade Eu só sei que cê fez essa trade, mas ninguém sabe quem é tu de verdade Sem maldade, tu é o Vince, vira vice na parada Ele disse que economizou na rima, deve ser por isso que não rimou nada É uma o Quirana, queria até que eu escrevesse sua letra Só pra poder economizar a tinta da canessa Falta drip, falta style, falta visualização E pra tu pintar o cabelo assim, te falta noção Ele canta e faz receita, e acha que isso é incrível As rimas é tudo mal feita, e o gosto da comida horrível Disse que com 7 anos, tava me acompanhando Hoje ele tem 25, e na batalha pro ídolo tá apanhando Falou mal do meu cabelo, pelo menos tem algum Esse boné é pra que, escandec não tem nenhum Eu rio, me faço comida, tu rima e me faz rir Acha o sabor ruim, mas tu vai ter que engolir Aí, ele tá cheio de marra, mas olha esse cara Vovô pensa que é jovem e que tem estilo, para Vídeo tudo igual, e sempre no final Vai ter um convidado pra ver se aumenta a moral Se não gosta, tu desce, se gosta, tu sobe Chegou um muçulmano, geral desce e não se move Eu economizo tudo, a economia eu contemplo Nem vou te dar atenção, prefiro economizar tempo Ninguém sabe quem eu sou, e você então, coitado Se quiser te dou umas dicas pra tu crescer no TikTok Já que tu tá todo flopado Disse que eu flopo no TikTok, mas no YouTube sou maior que tu Nem adianta cê querer ibope, porque fazer rima não é for you Agora mostro que não sou careca, porque não aguento rima repetida Finalmente provo que tenho cabelo, eu só não provo a sua comida Antes de falar de mim, pagar de convencido Primeiro tira da cabeça esse algodão doce vencido Chegou o vince-nite com canal que não se move Suas views só desce, as minhas só sobe Vim se faz assim, vai embora, bota um fim aqui agora Tu economiza o tempo, mas suas rimas não é da hora Então se rende, você perdeu batalha, é the end Entendi, te zoar na rima é a nova trend Toma Pera aí maluco, não vai embora Clica aqui do lado pra assistir essa outra batalha que tá sensacional mano É só clicar na tela Se inscreva no canal pra gente chegar a 10 milhões E clica aqui embaixo pra jogar grátis o meu jogo Valeu maluco, até daqui a pouco Uh! Tchau 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 Tchau